Lopers! O que? Não estou vendo nenhum sinal do guarda! Eu acho que ele está no momento do cafezinho, Amandinha! É verdade, eu estou ouvindo a voz dele, eu acho que ele está subindo, eu sabia? Ah, não, isso não é uma hora! Ele está lá, ele está vindo, ele está vindo! Se espalha, se espalha, se espalha! Ele está vindo, ele está vindo! Eu vou ficar aqui de costas para a grade, tá bom? Eu acho que ele só passou aqui perto! Cadê ele, cadê ele? Espera, ele não pode ver as nossas ferramentas! Que ferramentas, Lopers? Esse daqui, o pé de cabra, ele não pode ver! Ai, é aqui para me esconder! Eu acho que ele está vindo, eu vou fingir que eu estou dormindo! Ele está nos outros corredores, olhando os outros prisioneiros! Eu vou abrir uma passagem, abri uma passagem, pessoal, mas não vou me fugir ainda! Lopers, Lopers, ele está vindo, fecha a passagem! Ele não vê, ele não vê dali! Comida, eu quero comida! Estou com fome! Estou lavando o rosto aqui! Já passou da hora do jantar! Vocês todos já jantaram! Eu estou com fome! Longe da janela! Ah, não está bom, está bom! Eu estou com fome, eu estou com fome! Não, não, desculpa! Aquilo nem era comida, era só comida! Longe da janela! Ah, não! Você só é corajoso porque você tem essa super roupa aí! É! Ah, eu não tenho super roupa nenhuma! E também porque, Lopers, ele está do outro lado da grade! É, só porque ele está do outro lado da grade! Vai embora mesmo! Vai embora! E só porque ele tem mais de 50 metros para andar! É, eu acho que... Ele voltou! Se ele passar aqui, Lopers, eu vou dar... Eu vou acertar ele! É, você não tem nada para fazer, não? Não tem nada para fazer, não? Vai fazer alguma coisa? Não! Ele me acertou de novo! Cuidado! Eu estou apenas com três corações! Já é hora de dormir! Eu estou com quatro! Vocês todos para a cama! Ah, eu vou comer... Tá bom, tá bom! Eu vou ter que comer pão! Não queria, não aguento mais comer pão! O tempo todo só pão, pão, pão! Eu também, eu também não aguento mais! Eu vou comer para poder recuperar minha vida! E além de tudo, é pão seco! Olha, humm, essa minha maçã... Que delícia! Finge que está dormindo, para ele ir embora! Ele está indo! Amandinha! Oi, oi! Rafael! O quê? Fica vigiando! A gente precisa dominar as novas celas! Vai lá com ele, Amandinha! Eu vou ficar olhando! Tá bom, tá bom! Ele está voltando! Não, não, ele não está voltando! Vem, Amandinha! Vamos para a próxima! Vamos! Me avisa, me avisa quando eu vou poder ir! Vem, Rafael! Vem, vem, vem! Pode vir, pode vir! Já estou indo! Essa daqui é a cela que tem uma fragilidade! Que dá para a gente fugir! É verdade! Ei, vocês, vocês, vocês! Voltem, voltem para a cela! Voltei para a cela! Vamos! Vai rápido! Vamos! Conseguimos! Desce por aqui! Vem! Não acredito, eles fugiram! Eles fugiram! Ele nunca vai conseguir alcançar a gente! Rápido, Lopers! Rápido! Ir para algum lugar mais seguro! Vamos para a ponte, pessoal! Achei! Olha por onde! Não acredito! Eles fizeram várias passagens! Vem, vem, vem! Por aqui! Vem, por aqui! Espera, Lopers! Eu acho que ele ainda não descobriu por onde saímos! Ele descobriu agora! Não! Olha ele ali! Vem, vem, vem! Ele está vindo! Ele está vindo! Voltem, voltem, voltem! Ele está usando todas as forças! Vem por aqui, pessoal! Vem! Ai, vem, Amandinha! Vem, Amandinha! Eu estou aqui, estou aqui! Preciso ir para o lugar! É a ponte! Eu voltei para a cela! Eu vou ter que trancar ele! Trancar? Como você vai... Ele está bem aí! Cuidado! Eu troquei ele! Ele tem picareta! Não, não, não! Corre! 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 Vai rápido, Lopers! Vem para a ponte! Vem para a ponte! Vai rápido! O problema é que a Amandinha não está conseguindo correr! Ai, ele está me acertando! Corre! em zigue-zague, Lopers! Vamos! A Amandinha não está conseguindo correr! Não, não, não! Não, não! Ai, socorro! Ele está me acertando! Socorro! Socorro! Ai, ai, ai! Rafael, precisamos fazer alguma coisa! Tá bom! Vai lá! Eu vou tentar atrasar ele! Com esse pé de cabra! Ai, sai para lá! Sai daqui, guarda! Sai daqui! Ai! Vocês voltam para o ferro! Vai para o barco, Lopers! Vai para o barco! Vem! Vem logo para cá! Vem, Lopers! Corre, Amandinha! Corre, Amandinha! Corre, Amandinha! Vem, vem! Precisamos correr, Amandinha! O Rafael! Salva a Amandinha, Lopers! Salva a Amandinha! Vem! Cadê vocês? Cadê vocês? Onde é que eles estão? Salva a Amandinha, Lopers! Vem! A Amandinha pulou lá para baixo! Ai, eu caí! Não! Aqui, por isso que erra! Vem! Vem descendo devagar, Amandinha! Devagar! Pronto! Aqui, pronto! Ai, tem que ir devagarzinho! Ele pegou o Rafael! Cadê eles? E o Rafael te salvou, Amandinha! Ele deu a vida para salvar você! Não! Será que ele conseguiu escapar do guarda? Eu não sei! Ei, vocês podem voltar para a cela! Vamos voltar para a cela! Eu acho que o Rafael foi pego, Amandinha! E o que nós vamos fazer? Não tem como voltar mais! A gente acabou de descer a torre! Ah, não! Ele ficou para trás! Ah, a gente precisa voltar e salvar o nosso amigo! Sim, precisamos! Não podemos deixar ele para trás! Ah, quer dizer... Meu amigo e seu namoradinho, né? Ah! Nossa, para com isso, hein! Mas eu não sei o que eu faço! Será que a gente volta ou a gente foge da prisão de uma vez por todas? Ai, não sei! Eu acho que temos que pelo menos tentar salvar ele! Então vamos ver se tem alguma escada, alguma coisa de emergência! Ei, vocês aí embaixo! Ai, 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 ai! O guarda... Estou escutando o Lopes! Agora, vem, 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 vem! Me segue! Eu tive uma ideia! O guarda deve achar que a gente está lá em cima! Vamos dar uma volta nele! Aqui! Ai, ai! Aqui, pronto! Tá, estou subindo! Estou atrás de você! Estou bem atrás! Vem, Amandinha! Vem! Já estamos conseguindo subir! Estou bem atrás de você! Aqui, pronto! Ai, Lopes! Vem um pouco mais devagar! Aqui! Precisamos se apressar! Vem, vem, vem! Tá, tá! Estou aqui pertinho! Aqui, pronto! O guarda está ali! Aproveita que ele não viu a gente! Eu acho! Corre, corre, corre! Muito, muito rápido! Aqui! Ai, ai! Cadê o Rafael? Onde será que ele está? Ele deve estar na cela! O guarda deve ter levado ele para a cela! De volta! Nós vamos ter que fazer todo o trajeto! Precisamos entrar na prisão! Vem, 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 Amandinha! É por aqui? Será? Vou quebrar a porta! Rafael! Rafael! Será que ele está ouvindo a gente? Rafael! Ai, eu fui pego! Ali é a nossa cela, Amandinha! Vem! Vamos, vamos! Ele vai ficar muito triste! Me pegaram, me pegaram! Por quê? Rafael! 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 Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Oi, pessoal! Vocês voltaram para me buscar? Claro que nós voltamos! Vamos, vamos, vamos! Não temos muito tempo! Não temos muito tempo! Corre, corre! Aonde está o guarda? Ele está lá na ponte procurando, mas eu e a Amandinha descobrimos... Uma passagem secreta! Nossa, que legal! Então agora vamos embora daqui o mais rápido possível! O mais rápido possível! Vem, vem, vem! Para cá! Não, não! Vai pela estrada! Vem aqui por cima! Socorro! Fechou aqui! Fechou a porta! Não, a Amandinha está presa! Quebra a porta! Vem, vem, vem! Aqui, pronto! Rápido, vamos! Vamos, vamos! Precisamos chegar novamente no barco! Mas com muito cuidado, porque o guarda está bem ali! Cadê ele? Onde ele está? Eu acho que ele está na ponte! Nossa, ele está perto do barco, então! Ai, ai, ai! Ele está atirando em mim! Ele está atrás de mim! Corre, corre! Pula para a água! E aí, vocês? Voltem, voltem, voltem! Eu estou na ponte, pessoal! Vou entrar no barco agora! Em 3, 2, 1 e... Cadê você? Eu estou atrás de você! Eu estou atrás de você! Precisamos se apressar! O Rafael está no barco! Aqui! Eu estou chegando no barco! Vamos, estamos tão perto de fugir da prisão! Vem, pessoal! Rápido! Aqui! Eu estou bem pertinho! Aqui! E... Vem, vem, vem! Conseguimos! Pronto, pronto! Eu já vou ligar o barco! Consegui! Já vou ligar o barco! Consegui! Conseguimos fugir da prisão! Eba! Uhul! Oh, não! Ele está ali! Ele está ali! Ele nos seguiu! Vem! Aqui parece que tem alguns equipamentos! Nos baús aqui? Ai, ai, ai! Aqui! Ele está acertando! Vem aqui nesse baú! O que tem aqui? Olha o que coisa que tem! Tem uma arminha! Precisamos atacar de volta! Sai daqui! Guarda! O ataque! Cadê ele? Cadê ele? Recarregando a munição! Recarregando! Ele também! Estou acertando! Ali! Vai! Acerta ele! Vocês são muito bons de mira! Ele não vai conseguir! Não! Não! Podemos deixar ele subir no barco! Aqui! Cuidado! Cuidado! Cuidado no barco! Eu vou ficar daqui! Eu vou ficar daqui! Ah! Você vai ficar do meu lado então? Aqui! Eu fui atingido! Eu fui atingido! Não! Não pode, López! Se protege! Ele vai subir no barco! Ele vai subir no barco! Não vai não! Não vai não! Não pode! Não! Não! Ai! Derrotamos o guarda! Derrotamos! Derrotamos! Cadê ele? Derrotamos o guarda! Será que vai vir reforços? Ai, tomara que não! Por que será que ele desapareceu, López? Eu não entendi! Será que ele pode ficar invisível? Eu estou achando que ele vai chamar reforços! Eu acho que ele ficou invisível, hein? O que é aquilo ali? Será que é uma armadilha? Aonde? López, ele está aqui! Não! Ele estava invisível! Não! Ataca ele! Ataca ele! Não! Sai! Cuidado! Cuidado! Fui atingido! Não! Sai! Ele está aqui! Aê! Derrotamos ele! Aqui! Será que ele desapareceu? Ou ele ficou invisível de novo? Não sei! Ele está ficando invisível! Ele está aparecendo no barco! Foi a mesma coisa! Ele deve estar invisível novamente! Ai! 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 Amandinha! Volta aqui! Sai daqui! Guarda! Ele está aqui! Você não vai conseguir nos derrotar nunca! Vem cá! 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 Vem cá!